Música Eu tenho muitas histórias assim do Pachimiliano Você não sabe como foi que ele me indicou para o campo? Não, não, não Quem é que sabe? Ninguém, né? Não, não tenho mais ideia Foi assim, eu tive uma visão, Deus falou comigo E ele foi no 31 de dezembro de 1979 Eu ia viajando e vi uma revelação Não vou contar bem a revelação, porque algumas pessoas já sabem Então eu não vou contar Vou contar como foi que deu a questão da minha posse O pastor Momed Que é o pastor de Campos Salles, que é o pai do Messias Momed Pedro da Silva Pronto, ele morava, ele era pastor de Campos Salles E ele estava entregando o campo E aí o pastor Emiliano, nesse tempo ainda não tinha o carro azul Ele tinha uma Kombi É, era uma Kombi Entendeu? E ele chega lá no Rio de Janeiro, mas você Só sei doido O pastor Emiliano, eu vi no dia 28 de agosto No dia 6 de fevereiro De 1982 Bom, aí ele fala com o pastor Ribeiro Pastor Ribeiro Pastor Ribeiro Chico Ribeiro Eu ia embora assim Eu ia embora Foi desse jeito Aí quando vocês saíram Eu disse para o Sr. Ribeiro Eu disse isso não para o presidente Aí o Ribeiro ele sacou Não Eu disse isso Eu não quero você Porque no Campos Salles O Ribeiro se aperrinhou Foi atrás Só que ele que enganou Se vocês não foram para o Campos Salles Eu não vou para lá para a Avenida A Ribeiro Para a casa do pastor Quando o Ribeiro chega no No Campos Salles No Campos Salles O pastor já estava em paz Aí o pastor Ribeiro liga para ele Já me levantou aqui no Campos Salles O João disse que o senhor foi atrás de mim Para mim Para o Campos Salles Aí o pastor É, eu fui atrás de você Mas você não quis Eu já mandei o Zinho E o Adelson 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 Ferreira Buscar o Eliakim Que está lá no centro Então vai ser o Eliakim O pastor de Campos Salles O Júlio já saiu Já tinha ele Mas ele O C2 está O Eliakim Rodrigo Que é o partido do Placajus Hoje Ele vem para a convenção Estava no centro Ninguém sabe disso Aí o pastor Ribeiro Tá bom Ele desligou Quando desligou E foi subindo A escada do pastor Do apartamento Que é central A irmã Aquela moreninha Rosália Rosália Até o telefone Quem é? É o pastor Emiliano Quero falar com o Chico Ribeiro Ela gritou Chico Ribeiro O pastor Emiliano Quer falar contigo Ele disse Não, não fala com ele agora Não está com o ministro Não, mas quer falar contigo O Ribeiro voltou O pastor Emiliano O pastor Emiliano O pastor Emiliano O homem é você Deus falou com o meu O homem é você Se eu tivesse Impossado o Eliakim Eu desempassava E ligava para você O velho O velho O velho O velho O velho O velho Aí o pastor Emiliano Venha para cá O pastor Emiliano foi Quando chegou lá Você tinha voltado O teu caminho Já não problema O pastor Emiliano Ele tinha voltado E aí Ele nem soube disso Porque você não foi mais O pastor Emiliano Aí o Ribeiro chega lá Que é a hora do almoço Almoço Aí o pastor Emiliano disse Você vai para cá O sal ainda hoje Ainda hoje O homem é que vai embora hoje Você pega o homem Vai para lá Vai para o sal Aí o Ribeiro disse Pastor Emiliano Ir para a Lagoa de Jornal Quem é que nós vamos botar lá Aí o Ribeiro disse assim Aí o pastor Emiliano disse assim É o pastor Manoel É o pastor É Eu fiz o nome agora É o pastor Manoel Manoel Era os dois irmãos Que era o pastor aqui Eu não disse assim agora Entendeu Aí disse o nome do pastor Não tinha para lá Eu quero mandar o Paulo É aí Era Silveira Ah Silveira Manoel Silveira Manoel Silveira É Manoel Silveira Aí o pastor O Ribeiro disse O pastor Emiliano O pastor Não é aquele menino Ele era bem novo Deus quer aquele menino Mas o senhor é o presidente O senhor pode que você deve Aí o pastor Emiliano Escreveu na carta Na máquina Para ele levar Para o sal Aí disse não O menino lá O João Vai ser um pastor Mas agora não Aí ele estava batendo na casa Quando estava no meio da casa Ele parou Começou a chorar Literalmente chorando E disse Olha o pastor Emiliano Ele é um menino Ele falou Leve a carta Ele fez uma carta Para mim Me dizendo Mandando eu tomar Sexta-feira Dia 28 E que aposto Ele depois Só 12 dias Ele me deu aposto Mas ela passei Esse pastor Então ele tinha isso E era um homem Um homem duro Mas um homem muito sensível E Deus falava com ele Tchau I feel like Ela fez uma carta E aí